Há bocado falavas sobre o INE, Maristas, e tu hoje, enquanto Secretário de Estado para o Ensino Secundário, aonde tu estudaste, como é que tu vês as escolas hoje em dia? Tu tens filhos? Tenho, tenho. Sou novo, mas... Os teus filhos estudam na escola pública? Bom, as minhas, eu tenho duas filhas, elas não estão em escolas públicas, mas por opção. Por opção delas ou tua? Tu é que és o pai? Sim, por opção de oferta formativa, não há aqui qualquer tipo de preconceito em relação a isso. Calma, 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 peraí, 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 calma. Sim, não, porque às vezes a pergunta é feita no sentido de dar a entender algum preconceito. Não é o meu caso, a pergunta é objetiva no sentido em que, uma vez que tu és Secretário de Estado para o Ensino Secundário, e tu estudaste na escola pública, e eu digo isso porque nós também estudámos. Sim, e eu deixei de estudar por causa da greve, e eu sei que as pessoas estão em greve, então a pergunta não é depositada, mas é responsável, não é? É interessante, voltemos ao contexto da pergunta, porquê que tu estudaste numa escola pública na altura? Porque eu comecei já no ensino angolano, na altura eu acho que o meu pai ainda acreditava e confiava nos professores da escola pública, e eu estive lá até a quinta classe, entanto os professores entraram em greve, eu para não perder o ano, e porque tinha tios a estudarem em Portugal, fui para Portugal. Então fiquei já com o ensino português. Voltei, 20 anos, 15 anos depois, e não acreditas, mas os professores continuam em greve. Bom, já são vários temas, várias provocações. A greve é um direito constitucional. Claro que sim. A greve é um direito constitucional. Claro que sim, claro que sim. Mal seria se estivéssemos aqui nós agora a querer dizer que os professores não tenham legitimidade para que todas as vezes que entenderem... Exato. Nós só temos o direito de descontá-los, mas isso é outra conversa. De cor também, da própria lei, portanto, o direito à greve inclui direitos e deveres. E deveres, exatamente. E isto é um pouco assim por todo o mundo.